A 9 vem me chamando e acha que eu avistei Ai caralho, não é essa não, a quarentena fudeu com a minha cabeça O novecentos tá de nove feitas andando com nove mina na garu Viu o luazinho? Vrau, vrau, e a zanada desce com a bunda Viu o nando? Vrau, vrau, e a zanada desce com a bunda Desce com a bunda deslizando pros menor Vou te catucar tucando, vou te catucar sem dó Vou dar chave da minha moto pra quem rebola melhor Desce com a bunda deslizando pros menor Desce com a bunda deslizando pros menor Vou te catucar tucando, vou te catucar sem dó Vou dar chave da minha moto Chama o teu fogo TUBARÃO TUBARÃO CANTANDO MANDELA NÃO SE ASSUNTE NESSE SPORT E O GORDE E O BOLOLÓ TÁ COMENDO A ELIZ ASTRAD E O GORDE E O BOLOLÓ TÁ COMENDO A ELIZ ASTRAD Realizei meu sorriso de face, fiz tudo o que eu sempre quis Tô tirando onda com a ELIZ AQUI NA BIS Tô tirando onda... OLOLÔ CARALHO Tô tirando onda com a ELIZ AQUI NA BIS Tô tirando onda com a ELIZ AQUI NA BIS OLOLÔ CARALHO E AÊ 9-CENTOS 9-ZERO-ZERO-E O 9 centos tá de 9 centos andando com 9 mina né garuco Viu o luazinho? Frau frau E as anadas desce com a puta Viu o Nando? Frau frau E as anadas... Desce com a bunda Desce com a bunda Desce com a bunda, deslizando pôs menor Desce com a bunda, deslizando pôs menor Vou te catuca-tucano, vou te catuca sem dó Vou deixar feel da minha moto pra quem rebolar melhor Desce com a bunda, deslizando pôs menor Desce com a bunda, deslizando pôs menor Vou te, vou te catucar, tucano, vou te catucar sem dó Vou dar a chave da minha moto, chama o teu vulgo pro tubarão Tubarão cantando Mandela, não se assuste nesse spot E o Gordinho Bololó tá comendo a Elisa Strat Realizei meu sorrio de infância e fiz tudo que eu sempre quis Tô tirando onda com a Elisa aqui na bici Tô tirando onda, bololô caralho Tô tirando onda com a Elisa aqui na bici Tô tirando onda com a Elisa aqui na bici Bololó caralho E aí novecentos Nove, zero, zero E aí Oh, 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 oh Obrigado.